A gente trouxe aqui um tema que é um tema que eu gosto muito de falar, só que seria impossível falar desse tema sozinho. Então eu trouxe uma equipe, que é a minha equipe lá na Record, parte dela, os comandantes de cada área, profissionais capacitados, gabaritados, que vão me ajudar a mostrar para vocês um pouco do trabalho que a gente faz lá. É bem verdade que quando a gente fala de promoção de um produto na televisão, enfim, existem muitas ferramentas para se promover a estreia de um produto, um produto novo. A gente vai pegar uma lupa e vai olhar para uma dessas ferramentas, que é justamente a chamada no ar, na televisão, falando para o seu target, para a sua audiência. A Record investe anualmente mais de 10 milhões de reais entre mão de obra, horas de edição, enfim. O primeiro teaser que foi exibido dessa campanha, apesar do curto espaço de tempo, a gente tem uma característica lá na Record, que é não trabalhar apenas com os takes, com as imagens do produto original. Então a gente sempre sai com uma equipe, a gente tem uma equipe dedicada, exclusiva para captar, uma equipe de externa, para captar alguma coisa um pouco mais trabalhada. E aí o primeiro teaser que a gente chama dessa campanha, a gente exibiu esse material aqui. Existe um lugar onde todos os sonhos se realizam, todas as pessoas são alegres. Deixa eu aumentar um pouquinho. E as princesas têm um final feliz. Eu posso ter errado uma vez, mas você vai ver aqui na Record que isso não vai acontecer de novo. Edson, conta pra gente, onde é que vocês inventaram essa floresta aí? Essa floresta não tem aqui, cara. Na verdade, isso é uma referência fiel, né? Vamos dizer que fiel, porque ela foi feita a iluminação e a... Ela foi ambientada exatamente como é a original. Você pega a vinheta original e é exatamente essa floresta. Só que isso foi uma floresta que a gente achou, depois de muita procura, aonde vamos... O pessoal vasculhou a cidade em busca aí de uma cena parecida. Em Jundiaí, era um hotel Fazenda. Aqui perto, em Jundiaí, o Hotel Fazenda, a gente locou esse espaço. Você vê aqui, iluminamos, colocamos alguns objetos cenográficos, no caso, aqueles tocos de árvore, essas maçãs bonitas e tal. Escuro real, maçã real, tá? E captamos. Você vê que ficou bem fiel. Quem conhece a série sabe que esse fundo, esse background aí, ele é... Não dava pra pôr um pé de manga, né? É, não dava, não dava, não dava. Geralmente, quando ele é um produto mundial, enfim, eles vendem essa série, a empresa que vende disponibiliza, junto com esse material, um electronic press kit pra você poder divulgar na sua tela, enfim. Você tem em alguma série, lembra do Monk, que você tinha o protagonista em fundo de croma pra você poder recortar e colocar sua logomaca, enfim. Esse não foi o caso, a gente teve que produzir e aí o resultado foi esse. E aí